Boa tarde, Zé Raimundo. Isso mesmo, hoje é a vez do atual prefeito de São Luís e candidato João Castelo, do PSDB. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Tociane. Logo na confirmação do segundo turno em São Luís, o senhor revelou em entrevista que não era surpresa que em matéria de política tudo é possível. O que muda na estratégia de campanha para engariar mais votos agora nesse segundo turno? Olha, muda tudo. Inclusive, no primeiro turno, existiam 30 minutos de televisão, dos quais 27 todo dia contra mim e eu sozinho com 3 minutos. Eu não tinha tempo suficiente para poder mostrar o meu trabalho, o que eu queria continuar fazendo e aquilo que realmente a cidade teve de benefício na minha administração. Agora o povo vai poder ver tudo o que nós fizemos e vai poder comparar, não só o meu trabalho com aquilo que o meu adversário prega, porque ele apenas promete, ele até hoje não mostrou o que fez. E não tem dono o que mostrar, porque ele não exerceu o cargo público até hoje. E o que nós estamos exatamente agora é querendo mostrar à população para que ela possa comparar aquilo que o meu adversário diz que pretende fazer para que ele diga como é que vai fazer. E eu vou mostrar o que eu já fiz, o que eu estou fazendo e o que eu pretendo continuar fazendo para poder realmente levar São Luís a essa cidade moderna, essa cidade mais bonita, mais humana e que dê uma qualidade de vida melhor à nossa população. Candidato, no primeiro turno algumas pessoas chegaram a comentar que o VLT era uma obra eleitoreira. O senhor acredita que isso possa ter lhe prejudicado para justamente ter surgido um segundo turno aqui em São Luís? Não, eu não acredito que tenha prejudicado. Apenas ficou ruim porque o povo não conhecia e eu não tinha por onde mostrar. Eu não tinha tempo, eu mostrei na medida do possível durante 3 minutos de televisão. Agora não, o povo já viu, o povo já andou, a experiência, a obra está andando muito bem. Até dezembro fica pronto o primeiro trecho que chega nos 5 quilômetros que vai até aquela área logo adiante do bairro de Fátima. E logo em seguida, dentro de alguns meses, nós estaremos até a área de São Cristóvão, do aeroporto, os 13 quilômetros, pronto para transportar 200 mil pessoas por dia. Já vamos em fevereiro, se Deus quiser, se o povo continuar me dando a confiança que me deu até agora, nós vamos começar a obra do segundo trecho, que é muito importante, que vai para a área Itaquibacanga. É fundamental. Nós queremos levar esse segundo trecho o mais rápido possível, a partir, se Deus quiser, de fevereiro, até a área do ferro e bote. Isso é fundamental, porque aquela área muito populosa tem a universidade, é uma maneira de ajudar todos os estudantes a terem um transporte de alta qualidade, segurança, conforto, com a área refrigerada, que faz parte desse nosso programa. E os outros trechos, as outras linhas, elas estão sendo projetadas para que, ao longo desse mandato novo, se Deus me permitir que assim o seja, a gente possa implantar mais seis linhas, além da atual, porque nós vamos modernizar esse transporte todo, que é o grande problema de São Luís. Juntar o VLT com 40% dos ônibus comuns, com a área intercalada do projeto de mobilidade urbana, que a presidente Dilma aprovou, em definitivo, no dia 4 eu recebi o ofício da Caixa Econômica me comunicando, vamos assinar a qualquer momento o contrato, eles estão aguardando apenas o empenho. É um projeto de 430 milhões, fruto de dois anos e pouco de trabalho, e eu estou muito feliz, porque eu estou realmente podendo mostrar à população de São Luís o que eu já fiz, o que eu estou fazendo e o que eu pretendo fazer. Com uma vantagem, eu tenho experiência, a população sabe disso, e eu tenho me dedicado a essa cidade, porque eu acho que eu devo tudo a ela. Ela foi uma cidade que, durante a minha vida pública, como deputado federal, como senador, como governador, enfim, ela me deu tudo. E eu quero retribuir, na medida de tudo que eu puder, do meu esforço, da minha experiência e da minha equipe, que eu vou modernizar mais ainda, vou aprimorar para que a cidade atinja, nesses próximos quatro anos, aquele nível que eu quero que ela atinja. Cidade moderna, uma cidade bonita, com a nova litorânea toda pronta, com todas essas obras importantes, para que o povo veja realmente que não foi à toa que ele me deu o mandato em 2008. E eu fico feliz, e eu estou conseguindo cumprir com o meu dever, e tenho certeza absoluta que esse povo, que sempre confiou no meu trabalho, mais do que nunca agora, depois de ver, com a luta, com o sacrifício que eu fiz, para poder realizar uma obra que vocês estão vendo, ele vai continuar me prestigiando, porque ele confia no meu trabalho, eu não tenho dúvida disso. Nesse momento todo, e qualquer aliança e apoio é bem-vindo? Claro, com certeza, nós estamos acabando de fazer as conversações que têm que ser feitas em política, não existe inimigo, existe, na minha concepção, não existe inimigo, existe adversário, e adversário se compõe, desde que esteja para o bem comum da coletividade. Todo e qualquer apoio, parceria com pessoas que queiram ajudar a melhorar a vida do povo, conta, na mesma hora, com a minha boa vontade, porque o que eu quero é somar para ajudar a cidade. Agora, nessa segunda etapa, nesse segundo turno, muitos eleitores reclamaram também no primeiro turno, assim, que não tiveram tempo, assim, realmente para aprofundar as propostas dos candidatos. Esse tempo, 20 minutos diários, é realmente suficiente na sua avaliação? Agora sim, porque nós vamos ter 10 minutos durante a manhã, 10 minutos durante a noite, e mais 10 minutos de inserções, igualdade de condições com o concorrente. É fundamental, é diferente. Você sabe que no primeiro turno, tinha até laranja para me atrapalhar, para me prejudicar. E isso, graças a Deus, no segundo turno não pode ter. O povo vai comparar os dois candidatos que estão concorrendo.